De volta ao vivo com o nosso Esporte Espetacular e com uma pergunta. Bárbara Coelho, existe golaço de falta? Claro que existe. Claro que existe. Pois é, o nosso quarto e último finalista do Troféu Golaço da Várzea é a prova disso. Hora de conhecer a história do Dudu, lá de Trescina, do Piauí, o último de uma linhagem de craques. Craques da Várzea, é verdade, mas craques. Tanto faz o rumo que a vida tome, a escolha tá feita. É com ela que ele quer passar todos os dias que ainda tem pela frente. Cara, eu quero jogar a bola até quando der pra me correr um piquezinho e eu vou estar ali com a bola. Cara, a bola pra mim é bom demais. E eu não quero parar tão cedo. Não é uma relação perfeita, nunca foi. Fugiu do controle muitas vezes. Mas não se pode ignorar os sinais. A bola procura o Dudu, não é o Dudu que procura a bola. Se acostumaram aos encontros e desencontros. Quando ela disse, não vai dar, ele insistiu com sim, é possível. De alguma forma sabia que juntos teriam história pra contar. Futebol pra mim, cara, é. A gente sempre, né? É uma coisa simples, mas a gente se emociona, não tem como. É um povoado referência aqui na zona rural de Teresina, né? Já foi um lugar bem pacato, né? Já foi um lugar aí de talvez, no máximo, 50 pessoas morando. Hoje já tem pra mais de 5 mil pessoas na região. Eu costumo dizer que se tem uma pessoa que ama a Cacimba Velha, o povoado Cacimba Velha, e a escola municipal Cacimba Velha, sou eu, né? Porque eu sou apaixonado por isso aqui. Melhor lugar do mundo pra você estar. Um sujeito que acredita no poder transformador da educação. O ex-aluno agora cuida. Com muito carinho pra proporcionar pro nosso aluno o melhor lugar do mundo. Ajuda a espalhar conhecimento. Incentivar esses jovens a buscar algo melhor. Cara, a minha maior felicidade é quando eu escuto que um ex-aluno nosso tá na universidade, que um ex-aluno nosso conseguiu vencer na vida. Cara, o meu olho chega a encher de lágrima quando a gente escuta isso. Constrói com as ferramentas que tem. E não é de hoje. Tinha 20 anos quando começou a dormir e acordar preocupado com os outros jovens do povoado. A gente montou a escolinha de futebol e aí todos esses jovens dos últimos 20 anos passaram por mim. A gente teve o prazer de conseguir colocar, pelo menos plantar, na cabeça de cada jovem desse, o fato deles poderem sonhar com um futuro melhor, né? Um desses jovens é o Dudu, né? Às vezes a gente tá sentado do lado de uma pessoa ou outra e a pessoa fala Cara, esse Camisa 10 joga muito. Tem um chute forte, certeiro. Aí não pode vacilar com ele, não. Todo time da Zona Rural de Teresina quer ele jogando, inclusive da cidade também. Então ele é sensacional. Dudu esquerdinho, Dudu canhoto. Tem sido assim. É de família. Os irmãos e irmãs também ganharam talento de presente. Todos eles jogavam bola. No caso, sete homens e seis mulheres. É brincadeira o que joga a família Pelele. E o Dudu era aquele jogador atrevido, que a gente via que dali saía algo diferente. Ele pedia a bola, chamava a responsabilidade pra si. Um chute absurdamente potente de qualquer lugar, de onde ele pegava a bola, ia no gol, certeiro. Ficou um ano e meio na base do River do Piauí. Não passou disso. Mas de um jeito ou de outro, ganharia a vida na capital. Essa é a versão do Dudu de segunda a sábado. É o capitão do estoque num estúdio de saúde e beleza. Nada pode faltar. De esmaltes a cílios postiços. Já anota também os lançamentos do Lift e do Brom Nation, da sobrancelha. Aqui, ele tem que marcar. E quando chega o fim de semana, a transformação acontece. A agenda tá sempre cheia. Às vezes era até motivo de uma discussão, né? Porque eu falava, às vezes, Dudu, a gente vai pra tal lugar. Não posso. Hoje eu vou jogar em tal lugar. Hoje tem futebol. Eu não posso ir. É que o lugar funciona assim. Se tem dois times no campo, o povo para pra espiar. A região aqui, ela respira futebol. Até porque é uma comunidade carente de lazer. E aí, quando você tem uma partida de futebol, a galera vai em peso pra esse jogo. Foi por isso que o César resolveu compartilhar essa realidade. E mostrar pra mais e mais gente em vídeo e áudio. Vem tocando bola, Dudu, faz da fita pra cima da marcação. Deixou o primeiro na saudade, tentou botar na frente e perdeu. Ele narra e a esposa Alda filma. É o casal Chama Gol. O que me levou a criar um canal, né, pra colocar jogos ali, foi um gol do cunhado do Dudu. Eu tô assistindo um jogo e, de repente, esse cara manda uma sapatada do meio da rua e eu... Cara, esse gol poderia estar na internet, talvez viralize. Foi justamente o que aconteceu com o golaço do Dudu. Final da terceira edição da Copa da Juventude Rural de Teresina. Todinha inspirada na Libertadores. Dudu em ótima fase. Ele fez gol nas quartas de final, na semifinal. Faltava a decisão. Ah, agora sim o bicho vai pegar na Fazenda Nova Leste. Curitiba e nova geração. Nova geração de Curitiba. Era um jogo muito corrido, muito pegado, muito truncado. O jogo ganha emoção nesse segundo tempo. Chegou o Eduardo. Aquele negócio que ninguém fazia gol era algo, assim, surreal naquele campo. No primeiro tempo eu fui muito apagado durante o jogo, né, não tive muita oportunidade. Vem Dudu, 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 Joram! Vamos tentar alguma coisa. A gente tem que ganhar essa impressão. Botou essa bola na frente buscando ali o Dudu. Aí quando o juiz apitou, eu digo que vai ser essa. Falta pra equipe do Nova Geração. Eu já comecei dizendo, o principal jogador do Nova Geração vai pra cobrança de falta. Pode ser na bola parada o gol do título do Nova Geração. Sempre eu dou dois passos à frente, sempre. Já vi que ele se adiantou um pouco, claro, esperando a bola ser cruzada, né, pra ele chegar na bola. E ali eu digo, eu vou bater mão um pouco mais forte que ali pode surpreender ele. E na hora, cara, por incrível que pareça, deu um ventor, né, viu? Vou aproveitar que ele vem. Ela veio muito alta e de repente ela caiu dentro do gol. Ela fez a viagem como se fosse passar pelo gol e de repente o vento bateu. Ela veio e caiu dentro do gol, atrás de mim. Muitos falam que foi sem querer, ah, tentou cruzar. Cara, foi o gol. O que importa é que foi o gol, ali a gente conseguiu o título com aquele gol. Ponto! Cara, é uma alegria aqui e não tem comparação. É uma coisa simples, mas a gente se emociona, não tem como. Quando viralizou esse gol, até achava, não, gol simples, gol normal. Mas quando o César falou comigo aí, foi diferente. Cara, teu gol tá estourado. Vem gente aí falar contigo. São oportunidades que poucos aqui têm. Então, é aproveitado, hein? A vida do Dudu tem sido mesmo um carrossel de emoções. Ele e a Ednara se casaram, construíram uma casa e logo, logo tem gente nova pra viver aqui. Algo impensável há três anos. Em 2021, ela foi diagnosticada com neuromielite óptica, uma doença autoimune do sistema nervoso central, ainda sem cura, mas que pode ser tratada. A doença, ela é espaçada por surtos. Às vezes você pode dar um surto na visão e ficar sem enxergar. Às vezes você pode dar um surto no braço e ficar sem o movimento do braço. Ou na perna e ficar sem caminhar, que foi o meu caso. A Ednara recuperou os movimentos. Só que pra engravidar, teria que interromper a medicação. Correr o risco de sofrer novas crises. Um mês de casada e pra minha surpresa, eu engravidei tomando todos os remédios que eu já tomava antes e que o médico dizia que eu não poderia engravidar. Então pra mim foi uma surpresa e uma bênção muito grande. Chá revelação no campo de futebol da família. Hoje a mamãe e o papai agradecem por tudo que aconteceu. Desde que eu descobri, só peço que você venha com saúde. Seja você menino ou seja você menina. O Antônio ou a Maria Eduarda. Eu e o seu pai e toda a sua família te ama. Menino ou menina, a bola ajudou a descobrir. Recriamos a cena com uma surpresa. Pra fazer a nossa revelação pro finalista. Quando ele chutar a bola, que deveria ser na cor rosa, vai aparecer a camisa do golaço da Várzea. Vamos ver como é que ele vai reagir. 3, 2, 1... Perceberam uma diferença? Vem cá, pega ali. Pega aqui, calma papai. Percebeu uma diferença? Golaço da Várzea. Golaço da Várzea. Parabéns. Você está na final do golaço da Várzea, do esporte espetacular. O troféu do gol amador mais bonito de 2023. A revelação era outra. O azul teve o azul. Feliz demais. E esse momento é inexplicável. E esse gol tem potencial pra ser o mais bonito do Brasil? Com certeza. Tem ou não tem? Vai ser, vai ser. Já ganhou! 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 A Maria Eduarda vem aí. Pra deixar o mundo do Dudu cor de rosa? Ou se ela preferir, pra deixar tudo azul. A Maria Eduarda vem aí. A Maria Eduarda vem aí.